Alô galerinha, bom dia! Estamos mais uma vez aqui na loja Pé da Serra pra divulgar nosso trabalho e agradecendo a Deus por tudo. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando umas mudas de pitaia branca que eu consegui. Aí eu vou estar mostrando a vocês que eu tenho uma pitaia vermelha e tenho uma branca. Antes de eu fazer esse vídeo sobre a muda da pitaia branca, deixa eu mandar um abraço aí pra o Hélito, seu João e sua esposa e seu cachorrinho Mulambo que caminha aqui todos os dias pela manhã são meus clientes. O Hélito, seu João, sua esposa aí também. Felicidade, abraço, saúde, galera! Que Deus proteja vocês todos os dias. Obrigadão aí pela força, pelo apoio e tá inscrito no meu canal assistindo meus vídeos aí. Continua aí e divulga aí. Valeu, pessoal! Deixa que eu estar mostrando agora as mudas da pitaia branca. Tem a vermelha e tem a branca. Essa é a branca. Coisa linda. Deixa eu mostrar aqui, ó. Show, né, pessoal? Um monte de muda que eu fiz, ó. Aqui, deixa eu mostrar a outra grande aqui. Bacanagem mesmo, né? É um monte. Ó, tem umas comendozinhas aqui, hein? Deixa eu pegar uma vermelha aqui. Vamos ver aqui comigo, pra gente ter uma vermelha. Deixa eu pegar uma vermelha aqui. Deixa eu pegar uma vermelha, pra vocês vermelha aqui, ó. Vermelhas são maiores. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá uma nascendo junto da outra. Sai, ó. Aqui, ó. A vermelha. Tudo em potesinho. Pelo menos cinco reais as mudas. Cinco reais as mudazinhas de pitaia da vermelha e pitaia da branca. Vem que ir embora pra loja a pé da serra. Vem ver o que é barato. Também tô aqui com umas caqueiras de avenca. Vou mostrar aqui agora. Show de bola, viu? Da samambaia. Tava tudo feio. Eu comprei ela, como elas tão lindas. Tô com três caqueirinhas dessa, pessoal. Da samambaiazinha. Por apenas vinte e cinco reais cada uma. Chega pro bom e barato. Ó o bug em vidro florando novamente. O bonsaizinho de bug em vidro. Ó. Coisa linda. Ó o potezinho. Ó. Show de bola, pessoal. E barato, viu, pessoal? O bonsaizinho de bug em vidro no vasinho. Pelo apenas vinte reais. Meio tempo, pessoal. Essa aqui é a avenca nativa. Ó que coisa linda. Deixa eu mostrar outra. Ó que avenca linda. Tem de dez reais, tem de cinco, tem de dois reais essas, pessoal. Deixa eu mostrar essa planta linda aqui, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar. Aqui. Já no potezinho. Cimento. Por apenas vinte reais. Então, pessoal. Vai dando o teu gostei. Vai te inscrevendo no canal aí. Ativa o sininho pra todo dia chegar no teu videozinho. E se tu deseja aparecer no vídeo aí, tu... Só mandar teu comentário. Pra que eu possa mencionar teu nome aqui. Então, galerinha. E pra quem aí não sabe se inscrever, pessoal. Quando tu ver, você estiver assistindo o vídeo do canal, ao lado vai ter o nome Inscreva-se, vermelho. Quando você clicar no nome, o nome fica escuro. Aí você já tá inscrito no canal já. Beleza? Vai dando o teu gostei, te inscreve. E tenha um bom dia. Tchau, tchau.